Mas falando sobre o fato de que hoje Salvador é a segunda capital com o pior índice da taxa de homicídio e o pior na taxa de homicídio juvenil. E eu queria saber como é que a sua proposta, no caso, que é o Sistema Municipal de Segurança Pública, poderia atuar especificamente nessa questão dos homicídios juvenis? Eduarda, Eduarda, né? Pronto. A gente tem um cuidado muito grande quando a gente discute segurança pública, porque tem uma naturalização de que é papel do Estado lidar com segurança pública e a Prefeitura estaria isenta da responsabilidade. Isso é um equívoco gigantesco. Isso só se justifica pela compreensão equivocada de que segurança pública se faz exclusivamente com polícia e não é verdade. Então, como a polícia é um órgão exclusivo do Estado, a Prefeitura não tem polícia, então... Pelo menos não é para ter, né? Porque a Guarda Municipal, às vezes, acha que é polícia. É, a Guarda Municipal, ela termina tendo um caráter policial em alguma medida, mas, do ponto de vista formal, não é. E, do ponto de vista da investigação, que é uma das principais atribuições policiais, é exclusiva da polícia civil. Nem a polícia militar pode investigar. E, como eu defendo uma ação policial que seja dirigida pela investigação, então, obviamente, que eu não repetiria na gestão municipal, nem mesmo o modelo na Guarda Municipal que se aproxime da polícia militar, que é o que acontece hoje. Nós temos uma Guarda Civil militarizada, porque a ideia é ter como referência a ação da polícia militar, inclusive do ponto de vista do confronto, né? A Guarda Municipal, ela pode cumprir um papel importantíssimo do ponto de vista da sua ostensividade. Eu não discordo, por exemplo, que a Guarda Municipal use arma, porte-arma. Eu acho que o problema não é a arma, porque a arma é um instrumento de defesa. A arma é um instrumento de proteção. Eu sou investigador da polícia civil e eu sei o poder que um equipamento desse pode ter na garantia de proteção, entendeu? Agora, claro que é necessário você discutir o caráter da instituição. Então, se você tem uma instituição que é estimulada ao confronto, você vai gerar confronto, vai gerar danos, vai gerar morte, que é o que acontece. Quando a gente tem uma instituição orientada para proteção, então, a arma termina sendo um instrumento importante de proteção. Então, eu defendo que a Guarda Municipal tenha patrulhas de proteção às mulheres, de garantia da segurança das mulheres no espaço urbano, de uma forma geral, e nos espaços públicos municipais, nas instituições públicas municipais. A exemplo do próprio ônibus, a gente tem o metrô e a gente percebe a presença ostensiva do segurança no metrô e aquilo gera um conforto, aquilo gera uma tranquilidade, a presença ostensiva. Então, a gente pretende adotar esse mesmo modelo nos ônibus com as guardas municipais, com a nossa Guarda Municipal. Então, sempre de caráter preventivo, ostensivo, quando a simples presença termina conferindo ali algum tipo de garantia de segurança. Então, é possível fazer isso. A Guarda sai da CEMOP e vem para uma secretaria específica, que é a Secretaria de Segurança Pública e Direitos Humanos, e não é à toa que é a Segurança Pública e Direitos Humanos, porque é a segurança pública pensada a partir da garantia de direitos mesmo, de proteção e garantia de direitos. Construção também de conselhos municipais, territoriais, conselhos regionais nas mais diversas regiões da cidade, compreendendo que a violência não está espalhada de forma igual nas mais diversas regiões. Então, é necessário se pensar alternativas, soluções regionalizadas pelas pessoas que estão vivendo o dia a dia daquela realidade.